E aí Chiafão, esse é o DJ Cholo, o DJ Alemão, ele mesmo, é ele mesmo, mulher, é DJ bandido, é DJ bandido Toda tatuada, sandalinha da Prada e bolsa da Luiz Vitor Vestido da gota e com a frente decotada, que aumenta e realça com o brilho do cordão 18k e brilhante no pingente, então sai da frente que ela quer passar Torriso perfeito e as porcelana nos dentes, que eu liguei no viúto e mandei colocar Olha ela lá, parando o baile todo, olha ela lá, tá parando o baile todo Nem mexe que é mulher de criminoso, eu já falei, não vou repetir de novo Eu já falei, não vou repetir de novo Mas nem mexe que é mulher de criminoso 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 É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita, Mandelão Que ele não fosse DJ Ele era envolvido O DJ alemão Ele é meu Silicanada, toda tatuada Sandalinha da Prada e bolsa da Louis Vitor Vestido da Gucci com a frente decotada Que aumenta e realça com o brilho do cordão 18k e brilhante no pingente Então sai da frente que ela quer passar Corriso perfeito e as porcelana nos dentes Que eu liguei no Vioto e mandei colocar Olha ela lá, parando o baile todo Olha ela lá, tá parando o baile todo Nem mexe que é mulher de criminoso Mas nem mexe que é mulher de criminoso Nem mexe que é mulher de criminoso Eu já falei, não vou repetir de novo Eu já falei, não vou repetir de novo Mas nem mexe que é mulher de criminoso Mas nem mexe que é mulher de criminoso Vai nem mexe que é mulher de criminoso